O passeio ciclístico começou na Avenida Tupi, no bairro Cristorrei, na zona sul da cidade, na sede do SESC Senat Pato Branco. Foi realizado na tarde do sábado, 24 de setembro. Dezenas de ciclistas fizeram o percurso. Nós saímos de frente do SESC Senat, onde foi a concentração, saímos pela Avenida Tupi até o trevo da patrola, fizemos contorno nos demais trevos, passando pelo trevo do Poço do Val, passando em frente à Havan, terminando o trevo da patrola. A Semana Nacional do Trânsito tem o propósito de estimular ações educativas para a conscientização da sociedade, para um trânsito mais prudente. Despertar para o comportamento no trânsito. Então, o SESC Senat, durante a semana, abordou diversos públicos acadêmicos, os pedestres, os motoristas, os ciclistas, os motociclistas, e hoje, especificamente, nesse evento com os ciclistas, da importância de, claro, todos respeitá-los, mas eles também, enquanto esportistas, enquanto ciclistas, saberem que eles têm responsabilidade também de comportamento para seguir a legislação do trânsito. Um trânsito seguro, tanto para pedestres, veículos e ciclistas. O ciclismo na nossa cidade está ganhando corpo, espaço, cada dia mais ciclistas aderindo, ensinando aos ciclistas os seus direitos e como se portar, tanto na rodovia, prêmio turbano, estradas rurais, que tem a legislação para isso. A orientação é sempre válida para os ciclistas nas rodovias. Sempre na mão, no sentido que transitam os veículos. Em locais que não têm acostamento, na margem mais externa possível da via, e onde tem acostamento, se possível, sempre acostamento, quando está bem decente, acostamento bem adequado. O passeio terminou na Avenida Tupi, do outro lado da cidade de Pato Branco, na Zona Norte, na Academia do Doge. A semana do trânsito foi concluída com êxito. Nós tivemos o apoio do Depatran, da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Rodoviária Federal, a Pato Ciclis, enquanto organizadora, mas as outras associações de ciclistas também estão aqui. E lembrando que o mote dessa semana é junto e salvamos vidas. Ninguém gosta de sofrer um acidente, todo mundo perde com essa realidade. Então o que nós queremos é isso, evitar acidentes, mas despertar para o comportamento.